Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, o Senhor tem que me amar Eu não posso te repitar Mas a vida é a pessoa que se ama O que é sempre o que se ama Já é cansado do pecado O que é a pessoa que se ama E aí cai o fato De ter se sentido Ó, porque Jesus me ama Eu não posso te replicar Mas a vida é a pessoa que se ama Pois desejo te salvar Como um mapeoso E que se ama, Jesus Que me acasso o reforço E me fica feita a luz Ó, porque Jesus me ama Eu não posso te refletir Mas a vida é a pessoa que se ama Mas a vida é a pessoa que se ama Um salvador negro é Quando Jesus Cristo no manto seu Velando-me com sua mão Velando-me com sua mão As bênçãos do céu Desfrutando eu estou Em Cristo o Filho de Deus Alegre eu vivo e ando na luz Prossigo na senda do céu Prossigo na senda do céu Na rocha eterna firmada estou eu E tenho a salvação Me esconde Jesus Cristo no manto seu Velando-me com sua mão Velando-me com sua mão As cargas que eu tive Jesus aos tombou Agora liberto estou A graça me basta Que Cristo me deu Assim para o céu Presto eu vou Na rocha eterna Firmada estou eu E tenho a salvação Me esconde Jesus Cristo no manto seu Velando-me com sua mão Velando-me com sua mão Fim dando a linda Então o verei Com sanjo e santo no céu Hino de glória Eu entoarei Aquele que por mim morreu Na rocha eterna firmada estou eu Na rocha eterna firmada estou eu E tenho a salvação Me esconde Jesus Cristo no manto seu Velando-me com sua mão Velando-me com sua mão Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Agora, vai dar uma mensagem? Vai dar uma mensagem? Em um bom Saudação 5, 6 e 7, Isaías 55, 6 e 7, 8, 6, Buscais ao Senhor enquanto o Senhor pode achar e focais o Enquanto está perto, Jesus limpiu o seu caminho e o homem manilou os seus pensamentos e se confeta ao Senhor, que se compartilhe nele, tome para o nosso Deus, porque cantiloso eu peito a glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, pronto, mais aí, vai dar uma saudação, eu vou ler, Isaías 41, que diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, que tomo pelas tuas mãos direitas e te digo, não temas que eu te ajudo, a palavra do Senhor deixa bem claro, glória a Deus, a gente tem que crer, porque só Ele que pode pegar nas nossas mãos e nos ajudar em tudo, em todos os nossos momentos das nossas vidas, glória a Deus, que a gente passar, não só nos momentos bons, mas sim nos momentos bons, nos momentos ruins também, porque a gente não pode só glorificar o nome do Senhor na hora boa, né, no momento bom, mas sim no momento difícil, porque o Senhor está conosco, né, e Ele chega e nos tira por cima, porque Ele já tem feito muito na minha vida e na vida dos meus familiares, eu creio, eu agradeço a oportunidade do nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e eu creio que Ele ainda vai fazer muito, né? muito mais e mais e mais, eu creio, o nome de Jesus, é, o último da minha família para o Senhor, né, já pude ganhar três, eu creio que em breve eu posso ganhar mais, em nome de Jesus, né, agradeço a Deus, em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus! Glória a Deus! E o Senhor, apliga! Real ao pássaro, e glória a Deus! Música Música as fláteiras hoje me obrigaram a ficar sozinho Deus garante que está comigo e que se sente aqui olhe, olhe briguei briguei pra mim e pedi a dizer se é permissão minha vitória a vitória a vitória está aqui pois foi Deus que me escolheu e as claveiras a vitória o inimigo queira ou não queira me olhe 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 me lembrei da terra eu sou que eu já tinha desistido e isso vai pra todo mundo que eu te quero muito mas para ter conhecido olhe agora Deus quanto mais o tempo passará não confiando muita coisa que me aconteceu mas eu sinto Deus que me ama que me escondeu e me tirou da lama e me ama com a carta infestade e vai me destruir agora mesmo que eu seja esquecido eu te perdi tenho certeza que o caminho Deus prepara para mim e quem quiser acreditar está está vivo acredito que o caminho eu te perdi é que eu te perdi eu te perdi e você não é que eu te perdi e você eu te perdi Amém. Olha eu aqui! Oh... Olha! Olha aqui! Oh... Olha a Deus! Aquilina, agora criamos. Viu? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! A igreja não pode ir na louva ao Senhor a igreja é eu e vocês também vocês e eu também pode pode parar a obra do Senhor nunca continuar a fazer a obra do Senhor com alegria. Amém! depois nós vamos a mensagem no nome do Senhor Jesus. Oh... Corre a Deus! A reflexão... é 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 Preciso ter fé Se parecem só no Jesus Problemas teus Você Precisa saber Mas do seu Deus Se parecem só no Jesus Problemas teus Você Precisa saber Mas do seu Deus Oh, corre! Ele fez paredes de água Colocou o ferroiro no mar Fez mulheres terem o perfil Tempestade acalmar Montanha ficar comagando Na rocha da dota No deserto só trocou Tormizes E do céu O que Deus fez no passado Hoje ele pode fazer Ele não mudou Basta somente crer Então creia Oh, creia Que esse é o nosso lado Porque A tua causa Trae nada Encontreia Oh, creia Que esse é o nosso lado O que é o nosso lado A tua causa Trae nada Trae nada Márcia 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 E aí, Márcia A voz só E aí Tá vendo? Ele usou Quatro leprosos Assim ele quis fazer E se ouviu um barulho terrível Que é um grande exército Voltou pra correr Se a Maria estava com fome O povo quase apareceu Só nós um dia Que é a minha vida Pra dar e viver O que Deus fez no passado Hoje ele pode fazer Ele não mudou Basta somente crer Então creia Oh, creia Que esse é o nosso lado Oh, creia Porque a tua causa Trae nada Encontreia Oh, creia Que esse é o nosso lado Porque a tua causa Trae nada Encontreia Oh, creia Que esse é o nosso lado Porque a tua causa Trae nada Glória a Deus Agradecido seja o nome do Senhor Vamos orar aqui Pela palavra Agora a gente vai Orar, meu querido Se amado Se irmão Para a reflexão Da palavra, né Palavra agora Vamos orar Cuve sua cabeça Vamos orar Maravilhoso e eterno Deus Pai de nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Meu Deus Meu Pai Toma na tua mão Meu Pai A palavra Que vai ser ministrada Nesta hora Meu Deus Sua Espírito Santo Que nos abençoe Meu Pai E nos abençoe Sabedoria Na tua palavra Meu Deus Maravilhoso Tudo isso Eu te peço Meu Deus E eu te agradeço Em nome santo Que o Senhor Resulam Amém Amém Meu queridos e amados irmãos Eu vou Ler A palavra aqui Vou Ministrar a palavra aqui No livro de Lucas Que diz assim, né O anúncio Do nascimento De João Existiu no tempo Ouventa aqui Existiu no tempo De Herode Rei da Judéia Um sacerdote Chamado Zacaria Da orde De Abiaz E cujo A mulher Era das Filha De Arão E o seu nome Era Isabel Era ambos Justo Perante Deus Andando sem Repreensão Em todos os Mandamentos E preceitos Do Senhor Aqui no versículo De ele diz Olha E eis que Ficará Mudo E não Poderás Falar Até ao dia Em que Estas coisas Aconteçam Porquanto não Cresce Nas minhas Palavras Que o seu Que o seu Tempo Se hão de cumprir E o povo Estava Esperando Zacaria Maravilhasse De que Tanto se Demorasse No tempo E saindo Eles Não Lhe Podia Falar E Entender O que Tinha Visto A visão No tempo E falava Por Aceno E Ficou Mudo É meu querido Se amado Se amou Quero dizer Que a gente Tem que Crer Nos anjos Do Senhor Que Deus É quem manda Os anjos Para abençoar E falar Conosco Para nós Fazer a obra Dele Como está Dizendo Vou ler Aqui Em Daniel Passar Aqui para Daniel Amém Também A 6 16 Glória a Deus Porque nós Ficamos Confiando Em Deus Ele dá O livramento Porque Do jeito Meu queridos Amados Irmãos Do jeito Que está A pandemia No mundo Nós temos Que confiar Só no Deus Todo poderoso Porque Essa pandemia Que está aí Os médicos Sabem do remédio E não E não Dá ao povo Só muita Politicagem Que tem no meio Mas A gente tem que Confiar em Deus Que Ele vai Repreender Este mal Porque Fazer Assim Como está Dicendo Aqui Daniel 16 Quando ele Foi lançado Na cova Dos leões Daniel Na cova Dos leões Então O rei Nabucco Então O rei Ordenou Que Trouxesse A Daniel E Lançar Lançar Na cova Dos leões E Falando O rei Disse Disse A Daniel O teu Deus A quem Tu Continuamente Serve Ele Te livrará Amém Ele livrou Meu Daniel O leão Passou a noite Dirigiu-se Seu palácio Seu palácio E E chegando E chegando A cova Chamou Por Daniel Com voz Triste E Falando O rei Disse Daniel Servo Do Deus Vivo Dá-te Lá O caso Que o teu Deus A quem Tu Continuamente Serve Tenha Fodido Livrar-te Dos leões Então Daniel Falou Ao rei Ó Rei Vive Para Sempre Passar A noite Todinha Junto Com leão E leão De joar Aí Daniel Falou Ó Rei Então Daniel Falou Ao rei Ó Rei Vive Para Sempre O meu Deus Enviou Seu Anjo E Fechou A boca Dos leões Para que Não me Fizesse Danos Porque Foi Achado Em mim Inocência Diante Dele E Também Contra A ti Ó Rei Não Tenho Cometido Delito Algum Está vendo Que a pessoa Que anda Na presença Do Deus Todo poderoso Desse Deus Que a gente Serve Ele Livra De Todo Seu Mal Então É Então Então Rei Muito Se Alegrou Em si Mesmo E Mandou Tirar A Daniel Da Cova Assim Foi Tirado Daniel Da Cova E Nenhum Dono Se Acou Nele Porque Creia No Seu Deus Ele Cria No Deus Todo Poderoso Né Nesse Deus Que a gente Serve E Ordenou O Rei E Foram Trazidos Aqueles Homens Que Tinha Acusado Daniel E Foram Lançados Na Cova Dos Leões Eles Seus Filhos Suas Mulheres E Ainda Não Tinha Chegado Ao Fundo Da Cova Quando Os Leões Se Apoderaram Deles E Lhes Esmagalharam Todos Os Ossos Então Rei Dário Escreveu A Todos Os Povos Nações E Gente De Diferentes Línguas Que Moram Em Toda A Terra A Paz Vós Seja Multiplicada Da Minha Parte É Feito Um Decreto Pelo Qual Em Todo O Domínio Do Meu Reino Os Homens Tremem E Tremam Perante O Deus De Daniel Porque Ele é O Deus Vivo É Para Sempre Permanece E O Seu Reino Não Se Pode Destruir O Seu Domínio É Até O Fim Amém Glória Deus Então Queridos Amados Irmãos Temos Que Crer Nesse Deus Que Livra Daniel Da Forma Do Leão Desse Deus Que Abriu Mar Vermelho Para o Seu Povo Passar Terra Seca Amém Que Na Palavra Do Senhor Diz Salmo 119 Lâmpida Para O Nos Pé A Tua Palavra Luz Para Nos Caminhos Amém E Filipense 4 13 Diz Posso Todas As Coisas Naquele Que Me Fortalece Por Isso Queridos Amados Irmãos Nós Temos Que Está Diante Do Senhor Graubado De Juí Orando Por Todos Uns Pelos No Nome Do Seu Jesus Eu Agradeço Essa Oportunidade Em Nome Do Seu Jesus Amém Amém Vai Pro Vamos Encerrar Vai Pro 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 Vou Render Um Capítulo Vou Render Salmo 12 134 Se Não For O Senhor Que Ele Teve Ao Nosso Nato Pode Cair Se Não For O Senhor Ele Teve Ao Nosso Nato Quando Um Homem Ele Vai Voltar Contra Nós E Então Não Tinha Recon 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 Vivo Quando A Se Acerte Contra Nóis Então Ai Agua Tinha Tá Portado Sobre Nós E Com Este Dia Passado Sobre A Nossa Alma Glória De Deus Glória a Deus Senhor É Sim Glória a Deus A Pessoal Mais Senhor O Senhor É Nós Sempre Ao Lato Sempre O Senhor E Nós Nós, lado, lado, ao redor de nós, né? Nós, tudo, mal, mal, hum, é verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí vamos encerrar, né? Tá bom, né? Tá bom, então vamos encerrar já faz uns quantos minutos. Mas tá bom, meus queridos e amados irmãos, nós vamos agradecer. Deus que abençoe a todos que entraram aí na live, né? Deus abençoe todos que estiverem aí. Nós estamos fazendo o trabalho, né? Que já não pode... Só quando as igrejas voltarem, a gente vai. Que nós somos da Congregação Rua de Alagoas, né? Mas tá todo mundo assim, né? Fazendo culto em casa. Inácio resolveu fazer também, né? Nome de Deus. Que pode todas as coisas. Amém? Manda aqui pra ficar parado, né? Glória seja dado no nome do Senhor. É. Dessa feira, vamos voltar. Dessa feira. Dessa feira de novo, né? É, de novo. Glória a Deus. Nome de Jesus. É pra alegrar. Amém. Glória a Deus. Vamos levantar e vamos morar. Me agradecer. Glória a Deus. Vamos morar agora. Glória a Deus. E vocês também, bom. Vamos morar vocês também. Vocês tudo. Glória a Deus. Vamos lá no canal, né? Vamos ficar aqui na porta. Ficar aqui na porta. Ficar aqui. Ficar aqui na porta. Ficar aqui na porta. Ficar aqui na porta. Isso é. Ah, tá. Aqui não tá aparecendo, não. Tá aparecendo. Também tá lá no Youtube, viu? Assista lá o vídeo. Oramos, querido Deus eterno Glória a Deus Mais uma vez Em nome de Jesus